E aí, pessoal, beleza? Gente, olha, vídeo totalmente improvisado, gravando bem rapidinho pra vocês, porque eu não posso ver uma oportunidade dessa e não compartilhar com a galera aqui do YouTube. O pessoal que tá lá no Instagram já comprou aproximadamente 40 unidades desse perfume que tá aparecendo na tela aí, o The One Eau de Parfum Dolce & Gabbana. Gente, primeiro que uma fragrância é difícil de entrar em promoção, não precisa de promoção pra vender. Todo mundo sabe que o The One Eau de Parfum é um dos melhores perfumes do mundo, entre os perfumes masculinos, principalmente quando a gente fala de perfumes, assim, sedutores, românticos, né? Base amadeirada, uma combinação de tabaco com âmbar, cardamomo, perfume é perfeito. E a versão de Parfum é a versão que vale a pena, porque fixa bem, tem uma projeção legal, perfume maravilhoso, aquele perfume que é obrigatório na coleção de quem gosta de perfumes importados de qualidade. E ele tá, assim, no frasco de 100ml, nesse preço que você tá vendo aí no site The King of Tester. É só perfume tester, tá? O perfume lacrado, ele é R$ 450,00, R$ 460,00. E no 100ml tester, ele tá nesse preço aí que você tá vendo. Na verdade, ele fica mais barato um pouquinho, porque tem o cupom de desconto JB2021. Vai ter um descontinho aí pra te ajudar no frete. 369 100ml The One Eau de Parfum Dolce & Gabbana. Só que tem apenas 38 unidades, tá? Então vai acabar muito rápido, e espero que você esteja vendo esse vídeo no momento que a grana tá sobrando, que não vai fazer falta pra você, pra você garantir. Esse que é um dos melhores perfumes importados masculinos já produzidos em todos os tempos. Corre lá, link na descrição pra vocês também. Vai!